Oi amigo, para quem participou da primeira ação da Web Brasil e já ganhou o primeiro CD de vetorização, nós agora estamos largando a segunda ação e vamos ganhar o CD de Corrichado, a segunda fase, as cantadas sempre são a mesma do primeiro, de vetorização, só que agora entra interpéries, cachoeira, música com cantadas ao fundo, várias interpéries, essa foi a cantaria inicial, agora nós temos aqui interpéries e dentro dessas interpéries também tem cantadas, dentro dessas cantadas barulheiras de cachoeira vai ter cantadas também, ao fundo tem as cantadas de curió, sempre a mesma cantada do primeiro CD e do primeiro módulo também, tá ok, no primeiro bloco, tá, então tem barulho de água com cantadas, depois vem música também, tá, vem música, tá, junto com as músicas também tem cantadas, tá, entendeu, então ele é bem, muito bem feito e montado, tá, aqui tem outra também, aqui tem música, tá, e aí depois no final o CD fecha com uma cantada do Cuió Milionário ao vivo, tá, tá, que é o suprassumo, na minha opinião, desse CD, tá, cantada do Cuió Milionário, então ficou um CD muito bem montado, ó, já tô tocando aqui, ó, os pardinhos aqui atrás de mim já estão, já estão correspondendo ao canto, se vocês prestar atenção, quando terminar, vamos ver se vocês vão brincar, chama muito a atenção do pardo, tá, barulho de interpédios assim, todo pardo gosta do barulho, né, e ele não tá fazendo nada mais do que exercitando a sua serinja, valeu?